Oi gente, aqui é a Jéssica e eu vim falar pra vocês hoje sobre lettering, mais especificamente sobre lettering com uma brush pen. A brush pen, como vocês sabem, é essa canetinha aqui ó, que tem essa ponta de vincel. Mas e se você não tiver uma brush pen? O que é que você pode fazer? Vou te mostrar hoje três alternativas que vocês podem usar pra poder fazer um brush lettering, mesmo se você não tiver uma brush pen ou não quiser gastar com uma ainda. Então, vamos lá pra minha mesa pra gente descobrir? Então, aqui estamos, né, com um papelzinho. Eu trouxe uma caneta brush aqui, né, só pra gente ter ela de comparação. Então, vamos lá. A gente sabe o básico da caneta brush. Essa caneta com um pincelzinho na ponta, daí é o nome dela de brush, significa pincel, e a gente sabe que ela funciona com pressão. Então, os meus traços mais finos eu não coloco pressão e pros mais grossos eu aperto um pouco ela no papel para poder fazer a espessura maior da minha letra, né? Então, deixa eu fazer outra letra aqui de exemplo. letra B. Nos traços de subida a gente põe pouca pressão e nos traços de descida a gente põe uma pressão maior pra dar esse contraste, né, essa diferença. Isso pra uma brush pen. Mas a gente quer saber se eu não tiver a brush pen, o que é que eu faço? Vamos lá. Três alternativas pra vocês. Primeira alternativa é usar uma caneta que tem uma ponta desse tipo aqui, né? Essa ponta que vem pro mais pontudinho, ó, ver como é a ponta dela. O mais famoso desse tipo é esse Crayola aqui, mas tem vários tipos de lápis, de pincel que tem essa ponta aqui. Como é que funciona fazer esse visual aqui com essa? Bom, pras linhas finas a gente vai usar exatamente a pontinha e pras linhas grossas a gente vai apertar um pouco no papel e meio que dobrar um pouco a caneta pra pegar essa partezinha aqui do lado. Então, ó, no ar a gente usa a ponta pra parte fininha e aí aperta um pouquinho pra conseguir a diferença. ela consegue uma espessura até maior só porque essa ponta ela tem, né, uma espessura maior do que aquela brush que eu tinha usado. Mas se você tiver uma brush bem mais, bem maiorzinha, né, você pode ver que é uma ponta um pouco média essa daqui. Se tiver uma ponta brush maior, você consegue um contraste maior também. Mas vê, ó, como fica bem bonito. E a letra B também, pra mostrar de exemplo, ó, aqui eu apertei menos pra chegar mais perto daquela que a gente tinha em cima. Então, vê que você consegue várias variações. Então, é só usar esse tipo de ponta aqui. Qualquer lápis com esse tipo de ponta, qualquer pincel com esse tipo de ponta, você consegue um resultado nesse mesmo estilo aqui. Então, essa foi a nossa primeira alternativa. A segunda alternativa que é ainda mais simples e ainda mais fácil de achar e ainda mais barata é usar um marcador de texto. Então, vocês sabem, né, marcador de texto. A gente usa frequentemente pra fazer anotação em livro, na escola, enfim. E aí, ó, como é a ponta do marcador de texto? Ela tem uma ladeirinha, né, tem essa inclinaçãozinha. Então, tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Então, pra gente fazer a nossa letra, a parte mais alta, a gente usa pra fazer a parte mais fina. E quando a gente estiver chegando na parte mais baixa, a gente vai girando ele pra poder pegar a ponta inteira do marcador e fazer a parte mais grossa. Então, ó, parte mais fina, né, quando a gente tá usando no papel normal eu uso ele assim, ó, com a parte mais, geralmente eu uso assim, com a parte mais alta aqui, ó. E aí, ó, a gente passa ele e ele fica mais grossinho. Se eu inverter, em vez da parte mais alta, tá, aqui, ela vier pra baixo, aí eu vou fazer um traço mais fininho, porque pra eu fazer o traço grosso eu tenho que girar a minha mão pra poder ela pegar o papel todo, né. Então, ó, o que a gente vai fazer? Vai deixar ele nesse formato, com a ponta mais alta pra baixo. E aí, ó, eu venho aqui, ó, faço e aí vou girando a caneta pra pegar a pontinha grossa, subo e mesma coisa. Eu fiz um A muito largo aqui, se vocês fizerem um A pequenininho, ele vai ficar mais parecido com aquele lá de cima. E a letra B, com um pouco mais de cuidado. Olha aqui. Muito bonito também, certo? Então, essa é a nossa segunda alternativa, tá? Mesma coisa da outra, né? A gente tem que dar uma apertada, girar a ponta, ó, pra eu poder conseguir as variações que eu preciso. E a nossa terceira alternativa é usando qualquer caneta. qualquer canetinha que tenha uma ponta fina. Não precisa nem ser tão fina, depende da espessura que você quiser alcançar. Vou mostrar alguns exemplos desse, hein, nesse formato, ó. A gente tem esse padrão de linha pra essa caneta aqui, né? Pra qualquer caneta, você vai ter um padrão uniforme de linha. Se eu quiser deixar o traço mais grosso, a gente só precisa desenhar ele mais grosso e pintar dentro. Aqui eu não vou pintar com tanto cuidado, só porque é demonstração, mas vamos lá. Quando eu fosse desenhar a letra A, eu faria isso. E aí, ó, pra eu simular a espessura, e agora é só a gente pintar. Esse aqui eu vou pintar com mais cuidado pra vocês verem realmente o resultado final. Então, vê como ficou? Ah, mas eu não queria que fosse tão fino aqui. Tudo bem, você pode dar uma aumentada bem de leve aqui, pra não parecer tão fininho. Nesse aqui, realmente, ó, você pode desenhar a letra do jeitinho que você quiser. Então, ó só, bem melhor, né? E aí, ó, se a gente quiser fazer a letra B, mesmíssimo procedimento. E aí, você vai ajustando aqui os desenhos da parte mais grossa pra ficar mais perto, né? Você pode pintar com super cuidado. Eu vou fazendo aqui rápido só por conta do vídeo, mas geralmente eu tomo bem cuidado pra ficar bonitinho o preenchimento dessa letra. olha só, isso aqui é o que a gente chama de falsa caligrafia, né? Ou faux caligraphy do inglês. Do inglês com francês, né? Porque faux é francês. Faux caligraphy. Tá? Então, essas são as três técnicas. Ah, mas eu não tenho essa caneta aí que você tá usando. Não tem problema, gente. Você pode fazer com qualquer caneta que você tiver aí. Olha aqui. Isso aqui é mais parecido com o que a gente tem normalmente em casa. Então, ó. Mesma coisa. Eu posso simular o peso aqui, ó. Do contraste que eu quero ter. Desenha a sua letra e aplica o peso em cima dessa letra aqui. De novo, vou pintar só bem rapidinho pra mostrar pra vocês que funciona. Vocês podem ter bem mais cuidado aí. Eu geralmente tenho bem mais cuidado. E aí, ó. Viu só? Mesma coisa. Com uma caneta bem mais simples e bem mais barata. Então, essas aí são as técnicas que vocês podem usar se vocês não tiverem o brush pen pra conseguir o visual do brush pen. e nesse caso aqui em particular, na falsa caligrafia, você ainda pode controlar a espessura, as curvas melhores do que na brush pen. Então, eu geralmente prefiro ela a uma brush pen. Espero que vocês tenham gostado. E aí? Viu só como é que é fácil? Testa aí esses métodos e me diz o que você achou. Então, eu te vejo na próxima. Mantenha-se criativo. Mantenha-se criativo.